Deixa eu perguntar mais uma coisa, que tá todo mundo enlouquecido. E eu sei que eu vou colocar na saia justa, porque não depende só deles. Bafo a bafo, volta. Tá todo mundo aqui enlouquecido. Eu quero que a cara tenha o melhor projeto de vocês. Quando a blogueirinha quer, a gente… Quando a blogueirinha queria, ninguém tava saindo de casa pra fazer nada. Quando a gente quer, ela some. Agora, vamos botar a nota blogueirinha, então, gente. Isso! Gente, o Bruno, ele é o Bruno, a blogueirinha tem um jeito muito de ser. Então, assim, ela não dá certeza das coisas. Tipo, vamos fazer. Ela fica… Mas eu já vou jogar aqui, ó. Eu acho que a gente podia fazer um bafo a bafo de final de ano. A gente pode ficar, tipo, cinco horas ao vivo. Nossa! E a gente faz um bafo a bafo de fim de ano. A gente tem que fazer um amigo secreto do bafo a bafo. Isso! Eu amei! O take de cada um abrindo o prêmio. Ai, manda pra Gabi, manda pra Foquinha. Só pessoas no dia. Ai, o bafo a bafo, assim, a gente chorava de rir, né? Nossa, e a gente pegou pra reassistir esses dias em casa. Com o Rafa lá em casa, a blogueirinha, tudo… Meu, do nada almoçava o trânsito da Paulista, sabe? O trânsito, gente. Com a câmera do nada. A blogueirinha falava, não, gente, o trânsito tá tão tranquilo que dá até pra você dormir no volante. Nossa, coisa absurda! Ai, do nada almoçava a Rainha Matos no café esperando. E foi só pra gente se divertir mesmo, gente. Não conseguimos fechar uma pubzinha só. Que não pagava nem o sofá, que não pagava nem nada. Mas o povo ama, ama, tá? Ah, eu vi os comentários aqui há muito tempo perguntando de bafo a bafo. Ai, gente… Podia ter um caso de família, assim, né? Um novo caso de família. Ai, né… O sonho da minha vida é fazer um caso de família, sabia? Na internet? Juro pra ti. Nossa, se você falar duas vezes, eu te convido. Por favor? Amiga, se você falar duas vezes… Eu e o Fih, a gente dá essas piras doidas, assim. Gente, era o meu sonho de princesa. Porque eram os casos tão absurdos. Tipo, ai, minha mãe falou que é Power Ranger, não sei o que fazer. E tinha uma galera que a mãe tinha falado que era Power Ranger. Então, tipo, se eu queria muito… O nosso sonho é fazer um show de calor, assim. Ai, gente… Tipo, tem uma bancada com 15 jurados e entra você com um talento bem doido. Tinha um projeto que foi engavetado, que era um boy para Lorelay Fox. Ah, é verdade. Mas agora não dá mais. Ela tá namorando, não dá mais. Não tem mais um boy para Lorelay Fox. Mas a gente pode fazer um boy para a Rafa Dias. Ih, vai ter pretendente pra caramba. Então… Só de amigo meu, um sete. Aí ele fica assim… Um quarto escuro pra tocar a pessoa, sabe? Ai, que nem o Feijosab. Gente, a blogueirinha entrou no chat e falou Realmente, eu não quero, gente. Desculpa. Tá vendo? Na cara de vocês. Melhor do mundo. A blogueirinha, gente, ela tá com uma nova… Será que pode falar da nova Shai? Ai, eu vou falar da nova Shai. Ela vai fazer a festa… Ô, blogueirinha, não vai rolar a festinha da Shai lá em casa de aniversário da Shai? Uma boneca assustadora, gente. Assustadora. E sabe o que é engraçado? Ele leva em casa e deixa lá. Ele deixou lá a caixa com a boneca toda dobrada lá. Ai, meu Deus. Assustadora, horrível, horrível. Nossa, ele tá sendo exorcista. O Bruno é muito a mais, né? Mas cobrem dele do bafo a bafo. É, cobra dele. Ele que vai viajar, ele que tá… Eu amava ele levando as marmitas do que sobrava aqui no almoço do Corrida. Gente, o Bruno, a gente zoa muito o Bruno. Mas ele, assim… É uma diversão em pessoa. A gente ama fazer coisa com ele. Ai, na verdade, a gente tem pra ele muito show. Ele vai estar também com a gente. Ele é fora do comum, assim. Ele é muito fora da curva. Ele tem um poder de improvisação, gente. Que é surreal. Ele é muito bom. Ele é muito engraçado. E é uma pessoa super gente boa, assim. E a participação… Outra pessoa que fala o mal do Bruno na internet. Mas, gente, as pessoas são tias dele. É todo mundo que você vai encontrar. E a pessoa vai gritar e vai pular. É, o gentinho vegano dele. E eu acho que a participação dele nesse Corrida 3 foi a mais engraçada das três temporadas, assim. É. Nessa terceira vez, ficou muito legal. Não, e ele é um querido, assim. Foi o primeiro entrevistado do G-Cast. Isso. E a gente fez ele tirar a peruca, tirar a maquiagem, tirar tudo pra gente poder conversar com o Bruno. E eu odeia, eu odeia, eu odeia. E ele ficou puto. Mas ele ficou puto. Ficou puto. Mas foi super legal a entrevista. Depois ele fez um textinho super legal no Instagram dele. Então foi, tipo, foi um momento muito importante pra gente e pra ele também, sabe? De falar de coisas importantes sobre ele mesmo. É que ele queria aguardar pra uma entrevista com alguém, sabe, da TV. É, alguém mais importante. Porque o Bruno é esse, é. Ele criou a Marília Gabriela. Ele não queria mostrar esse lado dele, mas teve que mostrar. Bem feito. É, chegou ali, eu enchi o saco. Eu falei, ai, Bruno, por favor. Ele, Rafa, eu falei várias vezes pra equipe que não. Mas eu sabia que você ia chegar aqui e ia pedir. Não, e aí ele saiu pra tirar a make e a peruca. E ficou eu e o Rafa uns 15 e meia. E a gente ficou esperando. Gente, ele foi lá tirar foto, porque pra aproveitar a make… Quem já não tem maquiagem nenhuma. Já não tem nada. A blogueirinha e ele, a mesma coisa de peruca. Não tem nada ali na cara dele. Vamos falar mal dela agora, é isso? Gente, maravilha. Gente, maravilha.